Fala, família do seu amigo Pichibu, beleza? No vídeo de hoje a gente vai fazer o tour pelo quarto do Cebai da Valentina, tá atualizado, hein? Mas antes da gente começar o vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo e ativa o sininho de notificação, porque a gente tá postando toda semana. Então, bora pro vídeo. Bom, desde o último vídeo a gente mudou o quarto, né? Deu a louca na minha cabeça, né? A gente quis mudar tudo. E a gente colocou a piscina de bolinha aqui, né? Que era onde tava o guarda-roupa. Então a gente quis colocar aqui pra deixar o playground deles desaproveitado, né? Então vamos começar com o guarda-roupa. Aqui é o guarda-roupa deles, a gente deixa os moletons, produtinos, a farmacinha. Ó, não vou mostrar todos os looks, porque assim, é muita coisa. Então se vocês quiserem um vídeo mostrando só os looks, aí comenta aí embaixo que eu faço, porque assim, é muita coisa. Por exemplo, ó, tem moletom do Cebá, tem o moletomzinho da Valentina. Ó, esse aqui é o mais atual. Olha que fofo. Tem capa de chuva, tem jaqueta, tem um monte de coisa. Aí aqui ficam os produtinhos de banho, né? Que vocês já conhecem. E a gente precisa repor algumas coisas que já acabaram. Tem algumas que estão fechadas ainda, ó, que a gente nunca usou. Eu tenho dó. Aqui embaixo é a farmacinha deles. A gente quer comprar aquelas caixinhas que são de merçopagos mesmo, porque fica melhor. Então aqui tem vitamina, tem suplemento, tem um pozinho lá pra estancar sangue. Tem um monte de coisa aqui. Tem uma pintura do Dudu que eu ainda não coloquei no quadro, mas eu vou colocar. E aqui, ó, ele tá com a auréola, meu Deus. Que saudade do Dudu. Aí tem um cheirinho aqui também. Esse daqui é pra quando a gente vai viajar. Aí aqui tem um antipulga que eles usam, que é o NextGuard Spectra. Tem câmera polaroid, tem um negocinho de EVA, garrafa de água. Esse daqui é tudo pra quando a gente vai viajar e a gente já deixa pronto. Nessa gaveta aqui, eu deixei as t-shirts, ó, pijaminha. Tem bandana aqui deles, ó. Gente, olha esse look da Valentina. Eu comprei na Shein. Vocês acham que serve ainda? Eu acho que não. Olha o tamanho que tá. Então eu deixo tudo aqui, inclusive as roupinhas da Copa, ó. Deixo nessa gaveta. E aqui é a gaveta da bagunça, né? A bagunça organizada. Tem as cartas, o Cebá. Aí aqui é a carteirinha de vacinação. Ali é o caderninho que a gente guarda as lembranças. Tem brinquedo ainda que eu nem abri, ó. Chaveirinho. Não vou abrir porque eu tenho dó. Isso daqui são lápis, ó. É que eu não sei o nome de qual eu coloco, entendeu? Aí ele tem uma caixinha que eu guardei uns trequinhos de aniversário, ó. Não dá pra ver. Enfim, tá ali no fundo, ó. E aqui é a caixa literalmente da bagunça, ó. Ai, olha isso aqui. O Dudu. Coisinhas de festa, ó. Tem o Juliette dele. Aí tem uns petzinhos. Tem bexiga aqui. Tem que deixar bem escondido, porque você vai já saber abrir. E aqui nessa parte, a gente deixa as malas e as toalhas, ó. Tem bolsa de viagem. Olha essa bolsa que linda. Tem necessaire com o roxinho deles, ó. Aí aqui tem um coelhinho que eu tinha de uma seguidora, que eu não deixo o Cebá pegar, porque senão ele vai destruir. Tem mais malinha. E isso daqui tudo é toalha. E aqui só tem duas cobertinhas. Essa parte aqui ficava ali, quem lembra? E a gente migrou pra cá. E eu acho que ficou melhor. Aí aqui ficam os petiscos, o vasinho do Cebá. Aí aqui tem o cheirinho. Gente, eu amo o cheirinho, já acabou. Mas eu deixo aqui até comprar outro, porque funciona. Aí aqui fica outro petisco. E aqui é os negocinhos deles, que é pro carro, né? Os cabeçudinhos que a gente fala. Se a gente não quis colocar no carro, porque eu tenho medo de roubar. E aí tem até o cheirinho, ó. Mas eu não vou colocar também, porque eu vou perder. Então eu deixo aí e acho que ficou melhor. Aí aqui tem o quadrinho do Cebá também. Garças de água, pra gente repor ali no quadrinho deles. E vamos mostrar o que tem nessa cômoda, né? Nessa primeira gaveta, a gente deixa todos os brinquedos de enriquecimento ambiental. Tem bolinha aqui também do Cebá, senão ele pega. Então a gente deixa tudo aqui nessa gaveta. Por quê? É mais fácil de pegar, colocar aqui. Tirar os petiscos já estão aqui, é só fazer. Então é muito prático, ó. Tá tudo aqui. Comedor lento também. Isso aqui é da Valentina, né? E aqui tem palhazinho pra viagem também, ó. Que a gente leva na mochila do Cebá. Então tá vendo? Aí aqui na segunda gaveta ficam alguns petiscos, né? Tem bastante de pet, ó. Que eles amam, ó. Isso aqui é pra rechear. Tem os minicanórios, que são o favorito deles, ó. Aí tem os temperinhos também. Esse aqui é o peticinho que a gente usa pra colocar aqui no brinquedo. Então aqui ficam os petiscos que a gente precisa repor, inclusive. Aí na terceira e quarta gaveta ficam as coleiras, guias e peitorais, ó. Aqui eu deixei todas as coleiras e as guias. E aqui eu deixei as peitorais, ó. Então tá tudo aqui. Aqui nessa parte é a porta-coleira deles. Então aqui é o Cebá, aqui da Valentina, ó. Tem o peitoral deles. Coleirinha, ó, com tagzinha de identificação, que é importante. A mochilinha do Cebá. Aí aqui da Valentina, ó. Tagzinha também. E aqui eu deixo uma bolsinha, né? Pra quando a gente vai pro parque. Então aqui tem que ser tudo muito rápido e prático, né? Aí aqui embaixo é o cantinho da alimentação deles. Da última vez, tava só o jogo americano. A gente decidiu colocar o gramado sintético. Então aqui tá o do Cebá, aqui o da Valentina. E isso daqui é o comedor automático deles. Coloca a ração aí, a gente mexe no celular e programa horário. E ele tem câmera também, ó. Aqui é a nossa amizinha do escritório, né? Que não tem muito o que mostrar, né? Mas, ó, a plaquinha tá aqui. Tem um espaço reservado aqui, né? Você já imaginou pra quê? Aí ali tem alguns equipamentos que a gente usa pra gravar e tudo mais. A gente colocou a lousa ali. E o quadrinho do Dudu ali. Essa parte aqui é o cantinho da soneca deles, ó. E agora tem esse tapete. Olha que lindo esse tapete. Esse aqui é o da Valentina. Inclusive, ó, a roupinha dela lá, de coração curtinha. E do Cebá. Vou deixar o arrombo aí pra quem quiser fazer ele. A gente fica perfeito. Aí ali tem a caminha deles com a mantinha. Olha lá, Valentina. Mostra como que é. Olha, você viu? Que linda. E a do Cebá. A do Cebá tem um travesseiro porque ele gosta muito de travesseiro. Só que é um travesseiro improvisado. Vou até mostrar como que é esse travesseiro. Que é uma pelúcia, né? É um brinquedo de pelúcia. E é uma capa do nosso travesseiro, ó. É bem improvisado. Até a gente compra outro. Aí aqui fica o saquinho de brinquedo deles, ó. A gente precisa trocar esse saco. Porque ele tá bem velhinho. Então ficam uns brinquedinhos aqui. Ah, aqui na cômoda fica algumas baguncinhas, né? Que a gente precisa mostrar. Tem o quarto de retrato. Dois brinquedinhos aqui, ó. E a luminária. Essa luminária é muito linda, ó. Quando a noitece, a gente liga ela. Fica o cantinho da soneca perfeito. Ela é estilo pôr do sol. Aí aqui fica a piscina de bolinha, né? Já mostrei pra vocês a piscina de bolinha. E compra no Mercado Livre. Pra quem sempre pergunta, né? Então fica aqui. E ali os dois quadros do Cebá. E a gente pretende colocar um da Valentina, né? Antes de vocês perguntem a gente vai colocar. Então esse é o quartinho deles. Agora eu vou mostrar pra vocês o playground, tá? Que fica em outra área da casa. Né, Cebá? Bora. E aqui fica o playground deles, né? Uma das partes, né? Que é a brinquedoteca, né? Aí tem o cercadinho, ó. Esse aqui é o cercadinho da Fresa. Na verdade tudo que tem aqui é da Fresa, né? Então esse daqui dá pra fazer vários jeitos, né? Esse cercadinho a gente decidiu fazer assim. Então vamos entrar lá, né, Valentina? A Valentina ama. Aí aqui tem o gramado. Aqui tem o pet play deles. Ali é uma rampinha, né? Que você coloca do outro lado. Que se a gente fosse deixar lá fora, né? Aí a gente colocava. Mas deu pra ficar aqui. Aí tem o descorregador. Aí aqui é a partezinha de EA deles, né? Então depois do almoço joga aqui os negócios e eles ficam fazendo. Valentina tá ali, ó. Com o casco. Ó. Ela ama, né, Valentina? Então, ó. Eu coloco o patezinho. E aí coloco o meu congelador. Aí aqui é iogurte congelado. Então dá pra colar aqui também, ó. Porque tem ventosa. Então dá pra deixar eles aí de boa. Aí ali tem alguns brinquedinhos, ó. Isso daqui também é da Valentina. Porque o Sebastião não gosta. Não tem paciência. A gente coloca a ração aqui dentro e deixa ela aí. Aí ela fica... Até já nem tem alguns brinquedinhos, ó. Que a gente deixa aqui pra eles. Aí aqui. Essa bandeja aqui de ovo. Aí que a gente coloca o petisco. E faz limpecimento ambiental com eles também. Ai que bonitinhos. Que delícia. Aí ali eu deixei o potinho de água. Só que aqui eu sempre coloco o gelo. Eles gostam muito do gelinho. Tá muito calor também. Então eu deixei. Aí ali tem um quadrinho do sodá. Que é bem antigo. Acho que foi um dos primeiros que ele recebeu. Tem um quadro também aqui aleatório. Que a gente colocou aqui. E aqui que ficava lá no quarto, né. A gente deixou mais alguns cascos, ó. Porque é mais fácil de encher. Eu já deixei aqui pra eles. Aí tem um capa e capa aqui também, ó. Tem uma toalhinha. Uma toalhinha higiene. E assim, descibe. Daqui é uma boberinha que a gente deixou aqui. Porque vai e precisa, né. Nossa, olha ali. Eles seguem ali, ó. Não, não, não? E aqui é a outra parte do playground deles, né. Isso daqui é a maior parte. Olha o tamanho disso daqui. Olha o que foi. A boca dele. Que foi. Solta a pertoalha. Começamos com aquela piscininha, né. Que é um barquinho. Também é da Fresa. Ó. É um barquinho. Eles sentem xixiados. Fica uma piscininha pra eles. E é bem grande, né. Porém, você avisa aqui, Léo. Você avisa que é importante, ó. Extremamente importante esse aviso. E aqui fica o toboado deles. Que é... Sobe lá em cima. Sobe lá em cima. Bora, vamos lá. É, isso daqui é um toboado. Mas ele não é de cachorro. Mas ele é cheio de cachorro. Quem tem coisa de altura, melhor, né. Mano, é muito alto, véi. É muito alto. Olha isso aqui. Olha isso. É bem alto. Desce aí, Andressa. Desce, vai. Olha. Fala pra sua mãe descer. Fala pra sua mãe descer. Esse aqui é o playground. Sabe quem gosta muito de descer nesse playground? É o Valentina. Vai lá, filha. Vai, desce. Vai. ... Aí tem esse gramadão gigante, né. Vocês já viram. Então, essa aqui é a parte deles ficarem livres, né, Léo. No sol então aqui é perfeito Pra correr é bom, né? Porque lá dentro, como o piso Ele é liso, não faz bem Pra coluna deles, a patinha deles Furar a bola Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? Comenta aqui embaixo Qual o próximo vídeo que vocês querem ver Inclusive se quiserem ver aquele vídeo Que eu falei pra vocês das roupas do Sebasti Todos os produtos, deixa aqui, tá? Que eu faço E ativa o sininho de notificação Pra você ler sempre que a gente tá postando aqui no canal Tá bom? Um beijo E até a próxima